Aplausos 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 E RPG Com caralha Com über защitamento pela seu pride Eu sei como blir Aplausos Eu reconheci a mesma carigrafia que me disse um dia Estou farto de ti, porém não tive coragem De abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava e dizia Será de alegria ou será de tristeza? Quanta verdade triste sonha ou mentira sonha Uma carta nos traz e assim pensando rasguei Sua carta me queimei para não soltar mais Todas as cartas de amor são mentiras Não seriam cartas de amor, mas não fosse mentiras Também escrevi no meu tempo cartas de amor, mas outras mentiras As cartas de amor, se há amor, têm que ser ridículas Porque me deram tempo do que eu escrevia sem dar por isso Cartas de amor, nem de mim Só criaturas, nunca receberam cartas de amor É isso O que eu escrevi no meu tempo cartas de amor, mas outras mentiras E o que eu escrevia sem dar por isso Eu me lembro que me lembra, me dizia Será de alegria ou será de tristeza? O ano da verdade que estranha, ou mentira que sonha, uma carta nos traz. E assim, pensando rasguei, sua carta e queimei, para não sobreviver. Aplausos